E aí, tá liberado? Agora pode aglomerar, pode chamar pra sair Pra beber e pra descer até o chão Eu quero álcool, mas não é pra passar na mão Avisa que eu vou emendar, na ressaque e na zoeira Fazer vaquinha pra cerveja, tá todo mundo convocado Tá convocado! Ô, bem, parra, Humberto e Ronaldo Tá proibido de voltar pra casa, tá proibido parar de beber Agora é quarentena, ao contrário, 40 dias de parro e rolê Tá proibido de voltar pra casa, tá proibido parar de beber Agora é quarentena, ao contrário, 40 dias de parro e rolê Agora pode aglomerar, pode chamar pra sair Pra beber e pra descer até o chão Eu quero álcool, mas não é pra passar na mão Avisa que eu vou emendar, na ressaque e na zoeira Fazer vaquinha pra cerveja, tá todo mundo convocado Tá proibido de voltar pra casa, tá proibido parar de beber Agora é quarentena, ao contrário, 40 dias de parro e rolê Tá proibido de voltar pra casa, tá proibido parar de beber Agora é quarentena, ao contrário, 40 dias de parro e rolê Tá proibido de voltar pra casa, tá proibido parar de beber Agora é quarentena, ao contrário, 40 dias de parro e rolê Tá proibido de voltar pra casa, tá proibido parar de beber Agora é quarentena, ao contrário, 40 dias de parro e rolê Que batida é essa? Ninguém segura a nós, filho É Open Fire, Humberto e Ronaldo É Vapo